A Bela Adormecida Era uma vez um bom e gentil rei e sua rainha. Depois de muitos anos, a rainha teve uma filhinha. O rei e a rainha ficaram muito felizes e amaram a pequena princesa. Quando a pequena princesa foi batizada, o rei convidou seis fadas madrinhas do reinado que eram muito boazinhas para a grande festa no palácio. Entretanto, o rei esqueceu de convidar a sétima fada madrinha, que era muito cruel e malvada, mas muito importante. A fada malvada apareceu no palácio muito brava e disse para o bebê. Quando você fizer dezesseis anos, você furará o seu dedo numa roda de fiar e morrerá. E então ela desapareceu. O rei e a rainha ficaram devastados, mas uma das fadas madrinhas disse Eu não posso desfazer o feitiço, mas eu posso mudá-lo. Em vez de morrer, você dormirá por cem anos. Todos estavam desesperados. Então o rei gritou Todas as rodas de fiar do meu reinado devem ser queimadas. Desse jeito, a princesa não poderá furar o seu dedo numa delas. E assim foi feito. Quando a princesa completou dezesseis anos, ela estava caminhando pelo palácio quando ela notou uma escada que ela nunca havia visto antes. Num quarto, no topo da escada, ela encontrou uma velha senhora com uma roda de fiar. Era a fada malvada disfarçada. O que a senhora está fazendo? Perguntou a princesa. Estou rodando. Venha, eu te mostro. Disse a fada malvada. E quando a princesa estendeu a sua mão, ela furou o seu dedo. Então, ela adormeceu imediatamente e como o feitiço era tão forte, todas as pessoas do palácio também adormeceram. Anos se passaram e uma grande floresta cresceu ao redor, escondendo o palácio. Depois que cem anos se passaram, um príncipe estava passeando pela floresta quando ele viu o portão do palácio. Ele entrou pelo portão e viu que todos estavam dormindo. Então, ele foi até a torre e encontrou a princesa adormecida. Ele ficou tão deslumbrado pela sua beleza que ele a beijou gentilmente. Ela abriu seus olhos e sorriu. Você finalmente veio, ela disse. De repente, todos no palácio acordaram. E o rei imediatamente agradeceu o príncipe por ter desfeito o feitiço. O príncipe perguntou, então, se ele poderia se casar com a princesa. Claro, disse o rei. Sim, por favor, disse a princesa. O príncipe e a princesa tiveram uma grande cerimônia de casamento. E eles viveram felizes para sempre. O príncipe e a princesa tiveram uma grande cerimônia de casamento.